É isso aí galera, estamos aqui conforme prometido com o Hot Dogs 2 Vamos dar uma olhada aqui Tem esse videozinho de inicio Posso optar por 5 sessões Mergulho em uma história inédita Depois eu vejo isso Controle do Premium, Ubisoft Club, configurações Vamos dar uma olhada Controles, esquemas de controle, jogabilidade Vamos aqui ver controles, primeiro Está desligado, inverteu o eixo Ok, continua, vibração ligada Sensibilidade da visão 50% Bom, é só isso que dá para ver em controles Esquemas de controle Ah tá, aqui diz o que faz o que né Vamos lá, o X se abriga e é o perfilador, opção hack 3 O círculo é corpo a corpo Deve ser ataque Triângulo interagir, entra no veículo Quadrado Toque e recarregar a arma Segurar o quadrado, controla a câmera No contexto elimina veículos e no perfilador é hack 4 O R1 usa o projétil de hackeamento O R2 escala O option abre o smartphone, legal R3 câmera L3 alterna o modo correr com a mira Beleza Ah tá bom, isso daí depois eu vou ver Esquema de controle a pé padrão E veículo padrão também, vamos deixar Jogabilidade Nível de dificuldade normal Assistência de mira Padrão Beleza Preferências online Preferências online Mas daqui eu vou, depois eu vejo porque eu não vou jogar online agora Áudio e idioma Idioma falado português brasileiro Idioma escrito português brasileiro também Legendas ligado Tocar música automaticamente no carro Ligado Não, vou desligar pra não tomar flag Música Ligado Volume geral 100% Ok HOD E tela Tá legal né, por enquanto Então vamos lá Novo jogo Aviso, note que em qualquer momento você pode mudar o nível de dificuldade do jogo Procure as opções do jogo que serve a seleção de jogabilidade Ok, continuar Considere isso a sua iniciação no DedSec Retro Sua missão, se você aceitar É passar pelas portas de segurança da plume Entrar Depois encontrar e apagar seu perfil pessoal Novo CTOS Sei lá do que tão me acusando É mentira Olha eu tô cheio de pagar o pago Mais motivo pra fazer a limpa A gente vai ficar de olho Acompanha a gente Aliança, a gente montou a playlist pra compor a atmosfera Tomara que você goste Beleza, já tô vendo aqui Aqui ó, você aperta o L3 e segura pra frente e ele vai correr Você só coloca pra frente o L normal e ele corre O R é a câmera O analógico E o R2 você escala Beleza Ah, o que que é isso aqui Aqui é só luz Normal Bora né, acho que eu tenho que ir pra ali mesmo Eu escalo aqui também? Não Tem que ir pelos lugares pequenos e depois pros grandes Tá tranquilo Ah, eu não achei câmera ainda Tem um inimigo por ali Mas ele tá dentro do local Então Não é problema pra mim E pra pular Ah, eu não pulo de um local pro outro Ó, o X ele se esconde E o X sai do local também Ih, já tem um camarada ali ó Tem que saber como é que eu vou abordar ele Tá, X pra abrigo É, círculo ou L pra trás pra sair do abrigo Ó, vamos pra um abrigo Ah, é só apontar pro outro que ele vai Ó Vamos pra esse aqui Círculo pra entrar em luta corpo a corpo com o inimigo Será que ele vai vim pra cá? Vim em cima Vamos lá hein Ó, beleza Já tô atrás dele Ele tá aqui Eu acho que eu posso sair Aê, piquei o cara Eu posso saquear ele Ah, pra cima pra abrigo A roda de equipamentos L2 pra mirar E R2 pra atirar Ah, caramba Caramba, é o L2 Ah, eu seguro o L1 Aparece isso aqui Bom, vamos abrir a roda de equipamentos então Ah, agora eu tô armado L2 eu miro E R2 eu atiro Beleza É tipo GTA Se eu coloco pra cima de novo Eu aguardo a arma Beleza Tá tranquilo Eu não posso fazer nada com esse cara Seria interessante se eu pudesse Hackear ele O celular, sei lá Alguma coisa assim Tem uma coisa pra cá O que apareceu aqui Escalar Ah tá, eu posso descer aqui também Bom, pra cá Ah, tem uma câmera ali Como é que faz pra Ah, com a R3 eu tenho essa visão aqui Tá aí a câmera Como é que eu acesso Infiltre-se no data center Será que é o triângulo? Não Círculo não é? Círculo entra e sai do modo frutivo E quadrado Ah, quadrado Aí quadrado de novo Beleza Ah, dá pra ver os caras Mas Renda 107.415 Tem outro camarada ali Como é que eu volto pra câmera que eu tava Ah, tá ali E círculo eu saio Eu posso tirar foto também Tem mais alguma câmera por aqui Ah, não consigo dar zoom Ah, consigo É o R2 E o L2 E o L2 sai Como é que eu hackei esses caras? Eu só tiro foto e saio Tudo bem Vamos sair Agora a gente vai vir por aqui Eu quero pegar esses caras no stealth Mas eu quero ver primeiro Se tem alguma coisa pra cá Será que tem alguma coisa escondida Algum easter egg por aqui Aí eu já pego logo Bom, acho que dá pra me abrigar ali Ninguém viu Tem alguma coisa nesse container? Não Nada Ah, eu posso me abrigar aqui também Eu só tenho que ficar a espera Olhando no minimapa Porque eu sei no minimapa Pra onde que eles estão olhando Ah, o cara tá olhando pra cá Vamos ver se ele vem pra cá E eu consigo pegar ele no stealth É só usar o círculo Beleza Como é que eu consigo Ah, tem dinheiro ali Tem dinheiro ali Mas tem um camarada aqui Eita Aí Mata, 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 mata Olha, tem dinheiro ali Recarga do botinete Cadê o dinheiro? Ah, tá aqui dentro Tem gente ali dentro Depois eu tenho que ficar esperto com isso Ah, não é círculo pra pegar? Ah, não, é triângulo Ah, o triângulo que interage, né? Será que eu consigo Interagir com Com o corpo dos caras? Não Não consigo interagir Vamos guardar essa arma Vamos olhar, galera Essas aqui são as primeiras impressões do jogo Por enquanto tá legal Vamos ver se tem alguma coisa interessante Se tiver alguma coisa piscando Ou de cor diferente Ficar de olho sempre no minimapa E nesse modo stealth aqui Pode ter alguma coisa boa também Tá, vou ter que subir a escadinha ali Não tem nada pra cá Aqui eu já peguei o que tinha Ali não tem nada Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante Trava por terminar o circuito fechado Porta eletrônica, hackei pra abrir Ou fechar Ok Tem câmera ali? Tem Mas parece que eu tenho que estar na frente dela Pra poder Acessar Ah, não, não é câmera não É só o É só o negócio ali Calma aí Calma aí que eu já vou abrir a porta Deixa eu primeiro dar uma olhada pra cá Ah, eu posso subir aqui O que será? Ah, tem um negócio aqui Segura o triângulo Pulo, eu destravo Aí eu aposto que a porta ali vai abrir L1 pra abrir as portas hackeáveis Ok Ah, não tem um jeito mais legal de eu cair não Os caras dão uns pulos muito loucos Ah, depois eu descubro, né Vamos abrir aqui L1 L1 Ah, R3 pra seguir o fluxo de dados atrás do circuito fechado Segura o triângulo pra desativar o terminal Ué, mas eu já fiz isso Porta eletrônica, X Ah, L1 e X Ah, L1 e X então Beleza Bom, quando eu entrar ali já vai começar algum filmezinho Mas antes, deixa eu ver se eu consigo Ah, é quadrado, velho É quadrado pra você dar o pulão Muito louco Será que tem que dar duas vezes? Não, não foi quadrado Isso aqui Bom, isso aqui é Basicamente ele funciona da mesma forma que o Watch Dogs Jim, né Aqui eu não vou poder sair nem a pau Ali é câmera de novo Câmera, câmera, câmera É triângulo, é quadrado É quadrado Os caras que eu deixei Eu podia ter como Arrakear esses caras, né Só posso dar zoom Vamos passar pra outra câmera Ali tem outra Não, são só essas duas mesmo Bom, quadrado Segura quadrado A ponta pra câmera Ele transfere De uma câmera pra outra Esse daí já Já deu pra entender O círculo sai O X entra em cover O L pra trás Sai do cover Aí depois O X pra entrar de cover de novo Ou então o círculo Pra sair do cover O círculo também usa Essa boleadeira que ele tem aí Pra dar porrada nos caras E também dá o stealth Agora eu quero descobrir Como é que eu faço Pra dar aqueles pulos pra trás Que eu dei Bom, agora eu segurei O L1 Vamos ver se é isso de novo Vamos fazer o teste Pra dar esse pulo pra trás Segura o L1 Não, não foi Bom, vamos entrar aqui né Tem que entrar Tá perdendo o seu tempo Ele não entrou Te peguei Então é ele Aquilo é uma arma Isso é problema? É pros problemas Que você me tem aqui né Cronometra Tô curiosa Já era Tá dentro Já? Sem sinônimo Dá uma resposta de verdade É o L1 Não é qualquer área É o L1 Caramba O cara já chegou Sentando a lenha Nos caras Eu acho que eu tenho Que aumentar a minha árvore Do conhecimento Não, não, não Se esconde aí Tá, o L1 perfila objetos Não, não é? É os pista Não Não Ah Com o X eu pego o dinheiro Dos caras Véi Ah Olha L1 eu perfilo Vamos ver, 98.468 dólares Ah, eu já tenho 7.627 Tem mais algum objeto que eu posso perfilar? Aqui eu só posso me abrigar Me abrigar Bom, e agora a gente vai pra batalha, né? Bom, galera, pra esse vídeo não ficar muito extenso No próximo vídeo eu continuo exatamente desse local aqui Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui Até o próximo, valeu! Tchau!